Que tinham conhecimento das artes em geral E era um espetáculo visual Eram mulheres que leiam, que escreviam Que sabiam falar línguas Elas tinham os nobres nas mãos Mas não podiam fazer nada Elas só podiam fazer Só recatar E uma pessoa perguntou Se elas ganhavam joias de seus clientes Sim, mas também tinham dinheiro para comprar joias Elas tinham autonomia Elas eram livres Diferente da mulher casada que não era livre Exatamente, até as mulheres Tanto é que elas eram, entre aspas, consideradas perigosas nesse sentido Porque havia uma contaminação visual As mulheres invejavam essas mulheres Porque elas tinham uma liberdade Até de se formar e educar Como eu disse, a Verônica Franco foi a primeira mulher A entrar na história Dentro de uma academia de letras E ela dialogava com os grandes Da sua época Inclusive, um indício do poder dessas mulheres E do respeito, inclusive, que elas tinham Dentro da comunidade lá É que a Verônica Franco, uma vez, foi chamada Pelo senhorio, que seria uma espécie Um corpo político De Veneza para ela fazer uma negociação com o rei da França E apesar do rei da França gostar mais de meninos do que de meninas Ela consegue negociar E consegue fazer uma parceria com o rei da França Então, para vocês terem ideia de que elas tinham um poder político Elas lidavam com os grandes homens da época Eram mulheres absolutamente eruditas, inclusive Não necessariamente bonitas Algumas sim, evidente Mas não necessariamente bonitas Tem um caos aqui em Florença E isso acontece Isso, gente A gente está falando de fofocas históricas A gente até conversou ontem Que a gente acaba Lendo tanta coisa E indo tão Nas raízes das coisas Que a gente acaba fofocando historicamente Padrinha, você chama Eu, para mim, para ficar mais bonito Eu vou falar de sociologia da imagem Ok? Em vez de falar de fofocas históricas Mas adorei Eu falei Eu estava brincando com a Padrinha Eu falei Gente, eu fui lendo meu livro Eu coloco umas pimentinhas do lado do meu livro Onde tem uns casos, assim, super picantes Inclusive tem um livro Para quem gosta das pimentas históricas Não sei se você conhece, Padrinha Que é do Pierre Branton Que são as damas galantes Em que ele conta todas as fofocas da corte As mais cabeludas e pesadas Eu pus algumas para ir humanizando E mostrando essas contradições Inclusive até do casamento Tem uma citação que o Branton fala Ele fala o seguinte Olha, as mulheres queriam se casar E elas prometiam para o marido Que depois que casassem Iam fazer a festa Então, assim, para ver que esse pudor Esse controle feminino Ele é muito mais ideal do que na prática Então eu quis, armando na minha pesquisa Essas contradições e trazendo esses depoimentos Que a gente está chamando a fofoca histórica Eu vou chamar aí dessa sociologia da imagem Eu peguei essa fofoca histórica de uma professora minha Que ela dizia para a gente chamar Quando a gente estava assim Já acabado, morto, acabado De receber tanta informação Ela dizia fofoca histórica E todo mundo acordava E ia, né? O último ramo de Casa Médici Ferdinando Que ele se auto-intitulou Príncipe Ele adorava Veneza E ia muito para Veneza E ele chegou para uma cortesã E disse Eu quero você hoje Ela disse Não, eu não estou mais à venda Porque eu tenho sífilis Então eu não faço mais Eu não trabalho mais Ele disse Meu amor, eu sou o Príncipe Ferdinando E ele morreu de... Sim E aí, e assim Complicou toda a história dos Médici Justamente por causa de uma De um vício De uma mania do Ferdinando Que queria, porque queria aquela cortesã Que ela era mais Enfim, isso mudou toda a história da família Médici Bem, mas Gente, a gente está com 46 minutos Não sei se... Passa rápido, né? Nossa, eu ainda tenho muita coisa Para falar, mas... Pois é, eu também tenho milhões de coisas Ainda para falar Mas nós estamos com 46 minutos Eu quero saber que horas a gente vai fazer o sorteio Porque a gente precisa se despedir E eu quero... Bem, com a última coisa... Infelizmente, porque o tempo está acabando Ai, que pena Ó, então vou... Deixa eu só finalizar Vou fechar, então, a conversa Posso? Para a gente fechar Minhas análises Para depois a gente, de repente, abrir para as perguntas Que também é super... Né, legal A gente abrir Já estão pedindo finis Já estão pedindo finis Ah, que bom Faz outra vez Ah, legal Vamos sim A gente pensou Se desse certo, a gente faz Legal Gente, ó Então eu vou só finalizar, né? Porque no final a gente tentou encontrar essa identidade E eu mostrei para vocês como que ela é confusa, né? Até a gente chegar aí na Angela Del Moro, né? Que é a famosa cortesã italiana A gente foi pelo rosto E agora eu quero mostrar para vocês um pouco A similaridade do corpo com outra imagem É esse quadro Que eu vou até separar ele aqui para vocês Vai ficar mais fácil É do Jorge Oni O sorteio, viu, gente? Não, não, não Fiquem até o final que vai ter o sorteio O sorteio vai ser a resposta da pergunta De uma pergunta Isso, isso Para quem prestou atenção, né, Padre? Em todas as convocas históricas Então, olha aqui Esse é um quadro do Jorge Oni E olha aí, vocês vão perceber Como há uma citação muito clara Do quadro do Tiziano A esse quadro, né? E esse quadro do Jorge Oni É anterior Ele está fazendo esse quadro em 1508 Em 1510 Ele falece, o próprio Jorge Oni Eles eram amigos e colegas Eles estudavam junto lá no ateliê Do Giovanni Bellini Eles se conhecem assim E o Tiziano, inclusive Foi o responsável de terminar o quadro Depois da morte do Jorge Oni Então ele faz esse fundo do quadro Então prova de que ele conhecia muito bem A imagem Então olha que interessante Talvez ao invés de ser o corpo De uma modelo específica Que gozou para ele Ele está claramente fazendo uma citação Uma homenagem ao amigo Que havia morto Só que de uma outra maneira, né? A gente tem uma mulher adormecida E aqui a gente já tem uma mulher Que já provoca, né? Então a minha questão final é essa Afinal, quem era essa Vênus? Quem sabe ela é uma mistura De todas as referências Ela traz o corpo Da imagem do Jorge Oni Da vez do Jorge Oni para mim Ela traz o rosto Uma mistura do rosto aí Da mãe Aí Freud explica, né? Do Duque de Upino E da esposa E quem sabe ela traz A atitude da cortesã A atitude da Ângela Del Moro Então o bonito da imagem A gente vê se entrelaçada Essa teia mesmo, né? De como é que as imagens Vão se relacionando Dialogando E o final delas É um complexo aí De relações com outras imagens É isso que eu tentei fazer Para vocês Espero que eu tenha conseguido Eu ia chegar nessa Mas não vai dar tempo Quem sabe a gente faz Uma outra live Para a gente falar Da famosíssima Vênus de A nossa Olimpia Que é Uma Vênus de Rubino Absolutamente irônica, né? Já apontando para a modernidade É isso Bem Vamos lá para a pergunta Gente Atentos Atenção, atenção Agora é a hora do sorteio, né? A pergunta do sorteio Agora é a hora do sorteio Porque é o seguinte A gente vai sortear Esse livro Da professora Deixa eu pegar um novo De outra vez E gentilmente Fez isso para a gente E Ela Ela mesmo Vai fazer uma pergunta E Nós vamos ficar olhando aqui A primeira pessoa Que responder E responder certo Vai ganhar o livro Vai Gente Então É a pergunta Então vai ser picante Quem foi a modelo A cortesã Que serviu de inspiração Para o Ticiano A cortesã favorita Do Ticiano Quem foi a cortesã favorita Que pode ter inspirado A Vênus de Urbino Possivelmente pode ter inspirado Vamos ver se o pessoal Presta atenção Ângela 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 Já Alguém Alguém respondeu isso? Bem A Fernanda Respondeu Ângela Ela errou Ângela Seimoro Mas é Ângela Deimoro Ah Mas a gente pode passar Essa Acho que dá Né Foi Rascou ali Dá Claro É É Foi na hora de digitar Lá Mas é isso aí Tá certo Foi a primeira Que respondeu Mesmo Quero comprar Vixe Eita Ângela Qual Fernanda? Foi a madrinha Ah não Não acredito Coincidência boa Olha Que legal Fiquei muito feliz Foi a Fernanda A nossa madrinha Né? A nossa madrinha Exatamente Porque A loja do porquinho Falou Júlia E a expedição Falou súbito Ângela Viviane Pazmante É E a Ângela Deimoro Mas aí A Ângela Deimoro A Ana Maria Respondeu depois Dessas pessoas Tá bom Mas aí Mas todo mundo Acompanhou A Ângela Deimoro A Ângela Deimoro Prestou atenção É A Fernanda De digitação Não é tua mesmo Fernanda É teu É seu Tá Fernanda Depois a gente Entra em contato Pra pegar o seu endereço E eu envio pra você E eu gostaria De falar justamente Sobre os livros Né? Porque eu já Eu já pedi Pra comprar Mas ela me disse Que ela vai me dar Pessoalmente Então meu Deus do céu Eu vou ter que esperar Eu tô ansiosíssima pra ir A Padria já me falou Que houve algumas mudanças Aí no Museu do FIS Tiraram umas imagens do lugar Falei Oh meu Deus Vou até ter que remodelar um pouco Aqui que até no texto Eu falo um pouco Da localização Mas vai ser um prazer Mas vai ser um prazer Adria Levar pra você Viu? Espero que seja breve O livro Se chama Então Como se chama o livro? É Uma trilogia Imagens da mulher No ocidente moderno Então a gente tem No livro 1 Bruxas do Pinambas Canibais O 2 Que é o que a gente Sortiu hoje Eu sorteei o 2 Gente Porque exatamente Eu falo Da Vênus de Upino No 2 Então achei que ia ser legal Pra live E pro Dia Mundial do Livro Então é minha homenagem Também ao Dia Mundial do Livro E o 3 As estágios de Hollywood A gente tem Eu tenho a apresentação Da Lilia Schwarz Que inclusive Aproveito pra mandar Um beijo pra Lili Que tá passando Uma situação muito complicada A mãe dela foi Testada positiva Pro coronavírus A gente vai torcer Pra Lilia Schwarz Pra tudo dar certo Maria Arminda Faz o 2 Que quem receber Maria Arminda Que é a diretora Da Faculdade de Filosofia Da USP E o 3 Que é do Canevate Que inclusive Tá em Roma Todo mundo dizendo Ah, onde compra? Você pode comprar Pela internet? Isso Eu tenho um site No meu O valor é um pouco melhor Que é www.isabeli.com.br Anchieta.com Barra loja Que aí já vai direto Mas também tem Vários sites agora Tem na Amazon Tem na Travessa Tem vários lugares Na Loja Americanas Eu vi que eles já Estão distribuindo Bem aí o link Ok 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 Então gente A gente Nós temos Quase 5 minutos A gente vai Nós vamos nos despedir O nome da trilogia O nome da trilogia Imagens da mulher No ocidente moderno É Ela vai E depois Quem sabe Fazer um Histories Com a foto do livro E com o nome do site Né Quem fica Quem fica já Legal É É Se alguém entrar no meu Instagram Tem um Link que vai direto Também Viu gente Fica até mais fácil Para o site Eu agradeço Eu agradeço A todos vocês Agradeço Vou salvar a live E vou mandar também Para a professora Para ela ter também É Obrigada Foi uma live Eu sabia Que ia ser Uma coisa Boa Porque Vamos salvar a live E E a gente Se deu de cara Muito bem E quem sabe A gente não pensa Em outras É Enfim Vamos ver O que a gente vai fazer Legal E se tiver muita Pergunta aí Padre Depois se quiser Até que a gente Vai respondendo Depois eu posso Mandar para as pessoas Não sei se a gente A gente ainda tem um tempinho Como é que está isso Se tem pergunta Temos que Umos de cinco minutos Foi pouco tempo Gente É o Instagram Que manda a gente Imbora É Corta Corta Então eu gostaria Que a senhora Se despedisse Que você se despedisse Eu me despeço Gente Todo dia Eu estou Estou por aqui Sempre falando De arte, história E cultura Sempre Exatamente Só ela nos salvará Desse momento sombrio Né Padre Isso Isso Sou muito Sou muita base E é educação Acima de tudo Sempre 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 Foi a nossa Novo humanismo Viu que inclusive É até um pouco A conclusão Dos meus livros Eu não analiso Para só entender A história da mulher Mas como que a mulher Foi se humanizando Ao longo do tempo E ganhando um rosto Se individualizando Então essa autonomia Que a mulher Vai ganhando ao longo do tempo Por isso as cortesãs Para mim São figuras emblemáticas E dúbias Dessa autonomia nossa E eu acho que isso Que é importante A gente E eu falo Cheguei ao final Padre A conclusão O que a gente Precisa É mesmo O mundo O mundo inteiro Estava muito egoísta Então vamos Vamos ver Se isso realmente Muda tudo Porque nada Na vida Tem um Nada Na vida Por acaso Então se isso Veio É porque tem Algum sentido Né Então gente Nós nos despedimos É Nós temos mais Se quiser responder Mais uma perguntinha É Minutos É Quem quiser perguntar Agora Ou agora Ou nunca mais Tem que fazer outra Com as stars de Hollywood Meu amor Legal Aí eu vou ter que Investir de paete Botar um Salvatore Ferragamo Para poder fazer A live Não é assim Não é que não Mas elas são Fantásticas Gente Elas são São 19 Muito diferentes Aí Vai de Teda Para Que é Vamp Dark Eu falo Eu desmistifiquei Muita coisa Sobre Hollywood Todo mundo Diz que Hollywood Inventou amor romântico Eu falei Quem falou isso Não assistiu Teda Barra Nem alguns filmes Da Greta Garbo Nem Beth Dales Que são mulheres Absolutamente transgressivas Inclusive Meu livro 3 É um pouco Esse lugar De mulheres Que vão valorizar A transgressividade feminina Em outro lugar Deixam de ir Para a fogueira Como foram as bruxas Transgressivas E passam a ter O estrelato Então eu acho Que elas são Muito importantes Elas são revolucionárias São imagens Que não só Porque eu digo A imagem Ela faz duas coisas Ela é testemunha Ela é um documento De uma época E ela age Sobre essa época Também E as stars São um belo exemplo De imagens Que construíram Comportamentos Para as mulheres Inclusive Legitimaram o divórcio Que não estava Nem dado na época Então eu acho Que são Personagens Fascinantes As stars Pode conversar Gente Quem sabe A gente faz outra live Disseram aí A gente faz outra live A gente está terminando Com o meu quadro favorito E o quadro Da professora favorito Perguntaram Qual era o quadro Seu favorito É tão difícil Perguntar É tão difícil A gente responder Uma pergunta dessa Vocês não sabem O quanto é difícil Ah eu tenho um Eu tenho um Mas Eu também tenho Não Porque a gente Já vai terminar Gente E muito obrigada Muito obrigada A todos Por terem participado Hoje foi realmente Foi joia Um beijo Obrigada querida Um beijo Para você Tchau 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 Tchau